Eu não, eu não quero as do Job, não quero CLT Essa aqui é a parada Vou tacar o peru em todas as desempregadas Vou tacar o peru em todas as desempregadas Vou tacar as desempregadas Visão meus amigos, tá bem bravo no duro Agora minto, só o Claudio e o Lourenço Eu não quero as do Job, não quero CLT Eu gosto de atenção de quem não tem o que fazer Pra tá todo dia junto, essa aqui é a parada Vou tacar o peru em todas as desempregadas 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 Eu não, eu não quero as do Job, não quero CLT Essa aqui é a parada Vou tacar o peru em todas as desempregadas Visão meus amigos, tá bem bravo no duro Agora minto, só o Claudio e o Lourenço Eu não quero as do Job, não quero CLT Eu gosto de atenção de quem não tem o que fazer Pra tá todo dia junto, essa aqui é a parada Vou tacar o peru em todas as desempregadas 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 Visão meus amigos, já vi bravo no duro Agora minto, só o Claudio e o Lourenço, tá entendendo? Sim, 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 sim A-a-a-a-a-a Ah, ah!